Fala aí seus arrovados Eita filha, tá fazendo o que aí? Eu tô tentando sair porra, me ajuda Ah, tá bom Ai minha cabeça Ai porra, meu pé Ai Ô porra, eu tô quase morrendo aí Então filha, vamos fazer o Flacha Responde? Ah, vamos sim Vamos fazer o Flacha Responde Mas antes, olha o Homem-Aranha O Peter Parker O Peter Parker me arrola Uau, vai, toma Eu vou mostrar pra vocês A minha família O meu carro É o Camaro Amarelo A minha capa Jack Ninja Ficou doidão, não é? A minha esputinha Um cachorro Uau Cala sua boca Uau, minha rola A Peppa Pig É uma putinha nova A porra do gato não para de minhar Que merda Olha, bem na hora que eu tô gravando Pô Ó, tem um Mickey Esse viado Toba, toba, toba Pra vocês verem Ele morreu Só que não se nasce Então vamos lá Authentic Games E Spock Perguntou Flacha, como que você faz A pena das vagas? Filho, tô chegando Vai lá Toba, filha da puta Toba Eita que Eita delícia Ai, ai Uh, uh Que que é isso, filho? Ah, não é nada Sai, filha da puta Só que é de flame E a Nicholas Perguntou Como que o Flacha Chega das minas? Então é assim Faça que eu tô mandando Tá bom? Vou te arrumar Me arruma, porra Aqui Vai Pô, cachorro Não para de latir, porra Me arrume, ô Filho da puta Bibi E aí, ô Neguinha E aí, ô Norminha Chavadeira do caralho Então Só na minha moto Não Eu tô querendo assim, ó Vai Toma, safata Toma Vai Vem Roubei Ui O Eric Leal Perguntou Flecha Já te pilou o cu? Bendy Vale Perguntou Flecha Você raspa As pelas do cu? Eu vou mostrar isso aí Tá bom? Vai, pai Tira aí Vai 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 Saiu, filho Não Tem mais ainda Ih, ó Agora saiu Obrigado, pai Ai Unicone Game Perguntou Após Foi errei Foi mal Espera Flecha Como você Como você vai fazer Tão lindo Foda Não Não tem Garde Ó Fernando Game Perguntou Por que você parou No canal? Você é o gênio KKKK Eu parei no canal Porque eu pedi a fazer a senha do facebook Ai O facebook me deu a senha A Tuitácio Perguntou Flecha O que você acha do Pablo Vittar? Ué Eu adoro ela É linda, maravilhosa Delícia Seu Toba Safada Toba Filho Eu sou traveco Saciê Sacanagem Tamarrado Irmão Tamarrado Nescalcplay Perguntou Flecha Me manda nudes Tá Fy 99999 Perguntou Quem é seu namorado? Ups Namorada Ai meu amor Eu amo tanto você Você é mais o meu amor da minha vida Meu Deus do céu O que é isso? Sai Sai daí Ai você é tão lindo Eu quero você me beija Firebed Perguntou Conheça o meu sonho Pergunte para o Flecha E pro pai Ah O meu maior sonho Que você é o puteiro Pra pegar as novinhas e fazer Toba safada Toba E do seu pai? Hum No maior sonho? Não sei Ah Que burro Então é isso rapaziada E se for o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like Falou rapaziada Bó 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 Tem um gato preto Fala aí Filha da puta